Olá! Hoje vamos falar sobre o sabonete líquido arueira com barbatimão de 200 ml da flora pura, com suas composições, benefícios de cada composto, modo de usar e dica de uso. Experimente o poder da natureza com o sabonete líquido arueira com barbatimão da flora pura. Criado para oferecer uma limpeza profunda e suave, este sabonete combina os benefícios da arueira e do barbatimão, dois ingredientes naturais conhecidos por suas propriedades revitalizantes e curativas. Mime a sua pele com uma experiência de limpeza única e eficaz, cuidando da sua saúde e beleza de forma natural. Compostos naturais Arueira A arueira é reconhecida por suas propriedades antissépticas e anti-inflamatórias. Seu extrato ajuda a purificar a pele, combatendo bactérias e promovendo a cicatrização de pequenas irritações cutâneas. Barbatimão O barbatimão é um adstringente natural com propriedades tonificantes e adstringentes. Seu uso ajuda a equilibrar a oleosidade da pele, auxilia no fechamento dos poros e promove uma sensação de frescor. Benefícios dos compostos Arueira Contribui para a limpeza profunda, eliminando impurezas e evitando infecções cutâneas. Seu efeito anti-inflamatório acalma a pele, especialmente em situações de irritação. Barbatimão As propriedades adstringentes do barbatimão auxiliam no controle da oleosidade, resultando em uma pele mais equilibrada e menos propensa à acne. Seu efeito tonificante promove uma aparência mais revitalizada. Modo de uso Umedeça o rosto e o corpo com água. Aplique uma quantidade adequada do sabonete líquido Arueira com barbatimão nas mãos ou em uma esponja de banho. Massageie suavemente a espuma na pele, fazendo movimentos circulares para garantir uma limpeza completa. Enxague bem com água morna, certificando-se de remover todo o produto. Seque a pele delicadamente, sem esfregar, para preservar sua hidratação natural. Dicas de uso Use diariamente durante o banho para manter a pele limpa e fresca. Evite o contato direto com os olhos. Em caso de irritação, enxague abundantemente com água. Siga com um hidratante leve para potencializar os efeitos do cuidado com a pele. Transforme sua rotina de cuidados com o sabonete líquido Arueira com barbatimão da flora pura. Desfrute dos benefícios desses compostos naturais, enquanto promove a saúde e a beleza da sua pele. Crie um momento de relaxamento e revitalização em cada uso, sabendo que está oferecendo o melhor da natureza para o seu bem-estar.